Youtube, vou fazer aqui mais um box do Aliexpress, dessa vez são BIP Alarmes para bateria lipo, de aeromodelo, automodelo, drones Comprei 4 unidades, não lembra a data né, que eu comprei, foi uma carta simples, mas a data eu vou colocar lá na descrição quantos dias passaram, mas eu acho que uns 70 dias no mínimo, aqui o código de rastreamento é simples, não foi rastreado cada um BIP custou em média 7 reais, foram 4 unidades, vou dar um pause aqui para abrir o produto Acabei de abrir aqui, vou cortar, vou puxar aqui para vocês verem Olha, 3, 4, 4 BIP Alarmes, que é para medir a voltagem aqui da bateria, só regula, regula aqui em cima, coloco aqui ó Ela é para bateria de 1, 1 a 8 células, regula com a atenção que você quer que alarme quando estiver baixa E assim ó, foram 4 unidades, vou colocar aí a quantidade de equipação para chegar, mas são no mínimo 70 É isso aí galera, quem gostou do vídeo dá um joinha e clique em gostei ou se inscreva aí no canal para ver sempre as novidades Valeu, abraço